Aê, esse é o Joe Will, nascido e criado na favela, tem que respeitar, caralho Eita, a metralha dos boys, sou mandelão Se bate pra favela, já sabe qual é o deixa, se bate lá pro doze, já sabe qual é o deixa Vai ter que dar a buceta, 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 vai ter que dar a buceta, buceta, buceta Vai ter que dar a buceta, buceta, buceta Cu lança na mão, e a fumaça subindo pra cuca Cu lança na mão, e a fumaça subindo pra cuca Ela sobe, ela chupa, ela sobe, ela chupa, cuidado com a pica que nóis te machuca Ela sabe que nóis é o perigo, somos vagabundo e não tem o que é bom E faz o carrinho de pedir porque da tua tchaca não é mal presão Vai xerecão, vai xerecão, vem xerecão, vai xerecão, vem xerecão, vai xerecão E bate a xereca no chão Vem xerecão, vai xerecão, vem xerecão, vai xerecão, vai xerecão, vai xerecão Concentra e quica porque tá bonito Então senta, então senta Então senta, concentra e quica porque tá bonito Então senta Eita, é uma metanha dos baile, só mandelão Vai xerecão, e bota a xereca no chão Então senta, não senta, não senta na ponta do bico Então senta, concentra e fica porque tá bonito